Olá aluno, bom, agora nós vamos aprender raciocínio lógico dentro da linguagem de programação Scratch. Após você baixar o programa Scratch para o seu computador e instalar ou utilizá-lo online, vou mostrar para vocês agora quais as opções que vocês têm dentro desse sistema para vocês poderem desenvolver seus jogos, seus roteiros, seus clipes e sua criatividade em geral. No bloco movimento é possível mover os atores à direita, à esquerda, vocês podem perceber que a tela é guiada pela posição X e Y dentro de um plano cartesiano, vocês podem direcionar qual é o número dentro de X e Y que o ator vai se movimentar. Ele pode se deslizar durante alguns segundos entre uma posição e outra, ele pode modificar a sua direção para algum número X ou Y. Nesse sentido, o bloco de movimento vai auxiliar vocês a movimentar o seu ator dentro da tela no qual vai ficar o seu programa ou o seu jogo. Há também o bloco de aparência. O bloco de aparência permite que você faça o seu ator falar por alguns segundos, permite que ele possa pensar em alguma informação, você pode mostrar o ator, esconder o ator, pode mudar a cor dele. Então, vocês podem adicionar efeitos dentro dele. Então, no bloco de aparência, vocês podem modificar ele à vontade e unindo ao bloco de movimento, ele pode andar e modificar a sua fala, modificar o pensamento. Então, são vários ingredientes que vocês podem utilizar nos seus atores. No bloco de som, vocês podem inserir sons que já vêm dentro da própria linguagem de programação Scratch. Podem inserir sons que tem no computador de vocês. Podem utilizar o programa de som para você poder pegar apenas uma fala que você queira. Existem vários modelos de som que tem dentro da linguagem de programação. Alguns toques também, como tambor, guitarra, pandeiro, que vocês podem colocar dentro do seu ator. Vocês podem aumentar ou diminuir o volume de acordo com o que você programar. Nesse sentido, tem até um ícone de tempo e de volume, porque pode ter um certo tempo que o ator vai ficar pensando. E se você quiser, por exemplo, fazer um jogo que ele vai jogar bola. Quando ele encosta na bola, há um barulho maior. Quando ele não encosta na bola, há barulho nenhum. Então, vocês vão usar o raciocínio lógico para desenvolver de acordo com a sua criatividade. Há também o bloco de caneta. O bloco de caneta, ele vai criar uma linha onde o seu ator passar. Ou ele pode apagar informações que existem dentro do seu jogo. Então, vocês podem adicionar uma linha com diversas cores. Pode aumentar o tamanho dessa linha, diminuir o tamanho dessa linha. Ele é muito utilizado para vocês fazerem jogos, por exemplo, de corrida. Quando o carro passa, aí deixa uma sombra atrás. Para tentar deixar esse jogo real. Então, vocês podem utilizar também à vontade o bloco de caneta. O bloco de dados, vocês vão criar variáveis. Como assim variáveis? Vocês podem fazer um jogo, por exemplo, de Street Fighter. Quando um ator acerta o outro, ele diminui a sua pontuação. Então, você pode criar uma variável, por exemplo, chamada força. Começa com 100. Toda vez que o outro ator encosta no seu ator principal, ele diminui 5. Aí 100 vai para 95, depois vai para 90. Então, vocês podem programar que quando a pontuação chegar a zero, o jogo termina. Então, esse bloco de dados é para poder criar variáveis dentro do jogo para poder interagir. Por exemplo, eu tenho alunos que criaram jogos de Olimpíadas. Aí eles colocaram que ele tirou o alvo. Toda vez que ele acertava o alvo, aumentava a sua pontuação. Tem o bloco de evento. O bloco de evento é muito utilizado. Você consegue fazer com que o ator interaja com o seu teclado. Você pode colocar. Quando eu apertar o botão, a seta para cima, o ator dentro do jogo vai subir. Quando eu apertar para baixo, ele vai descer. Quando eu apertar a seta para a esquerda, ele vai andar à esquerda. Quando eu apertar a seta para a direita, ele vai andar à direita. Nesse sentido, vocês podem programar o seu ator dentro do jogo para poder movimentar de acordo com o que você quiser, utilizando o teclado. O bloco de controle é muito interessante porque você pode colocar uma repetição. Por exemplo, quando eu apertar para frente, o ator vai andar à direita. Se eu colocar uma repetição, que eu quero que quando eu apertar para frente, ele ande à direita cinco vezes. Eu coloco para repetir durante cinco vezes quando eu apertar o botão que é para pedir para ele andar à direita. Então, tem controle de repetição, controle que pede o ator para esperar até uma hora que você apertar um botão. Também existe o bloco de sensor. O bloco de sensor é muito utilizado quando vocês vão criar jogos ou clipes, quando um ator encosta no outro e acontece alguma coisa. Então, aí tem o sensor de toque, o sensor de toque na borda do seu jogo. Tem o sensor que quando aperta alguma tecla, o ator vai fazer algum movimento. Nesse sentido, existe até o Kinect. Tem como você conectar o Kinect ao Scratch. Aí, quando você conecta ele ao Scratch, você vai ligar esse sensor. Você pode ligar para o seu ator fazer tudo o que você na frente do Kinect está fazendo. Então, se você mexe o braço, o ator automaticamente mexeria o braço. Mas, nós não vamos estudar o Kinect nessa disciplina. É apenas para motivo de informação. Também tem os blocos de operadores. Esses de operadores, por exemplo, a gente faz um jogo de pergunta e resposta. Vocês podem colocar, ao fazer pergunta 1, quanto tempo que o usuário vai ter para responder. Aí, ali vocês podem colocar 10 segundos, 20 segundos. Vocês podem fazer também escolha. Por exemplo, tem um operador chamado escolha um número entre. Aqui no exemplo está 1 e 10. Mas, vocês podem criar 30 perguntas e fazer o jogo escolher a pergunta entre o número 1 a 30. Também tem o mais blocos. Esse daí já é mais avançado. Você pode criar o seu próprio bloco com lógica de programação para poder utilizar nos seus atores. E, por fim, vocês vão poder colocar em prática agora essa introdução sobre o que é possível fazer com o Scratch. Agora, vocês já conhecem o que é o Scratch. E, durante o curso, vocês terão mais informações sobre como você vai desenvolver o seu jogo ou a sua animação na prática e apresentar ao seu professor. Muito obrigado e até a próxima aula.